Eu decidi fazer a limpa em todas as aldeias de Lucianos e eu já tô com muita coisa no meu inventário Olha o tanto de ferro, o tanto de barra de aço, diamante pra caraca, eu até peguei as rosas de Wither Mas a gente tem um pequeno problema, que talvez não seja um problema na verdade O meu oxigênio tá no finalzinho e eu esqueci de trazer um traje reserva Bom, pelo menos eu não tô tão longe assim de casa, né? Mil blocos, dois mil blocos não é muita coisa Eu espero que essa quantidade de recurso que eu coletei seja o suficiente pra poder fazer o nosso foguete Porque analisando o nosso livro de missões, esse é o último capítulo Todo o resto a gente já completou, já finalizou, só falta o foguete Falcon 9 pra poder retornar pra casa Ah, que satisfação, mano! Ah, verdade! Uma coisa que eu esqueci é que o meu automóvel lunar não tem mais a parte de trás Digamos que eu estava pilotando e quando eu me dei conta, eu simplesmente não tinha mais um baú atrás Bom, mesmo que eu encontre mais alguma vila de Lucianos, eu não vou parar pra explorar, já que eu não tenho mais oxigênio Aí, lar doce lar! Tô em casa, rapaziada! Tá, eu já quero aproveitar aqui e ser o mais rápido possível Porque pra fazer a primeira missão, eu vou precisar de nada mais, nada menos do que 5 blocos de ouro Mais um pouquinho pra fazer essas engrenagens E explorando a vila dos Lucianos, eu não consegui tanto ouro assim Mas talvez dê pra completar a missão, na real Joga tudo no sistema e vejamos 1, 2, 3, 4, 5 Troca a armadura de oxigênio Lança as engrenagens de ouro E combina tudo na nossa super bancada de trabalho avançada A de recompensa só ganha nível de experiência Que nessa altura do campeonato já não é mais tão útil assim Ok, beleza, deixa ela aqui porque a gente vai utilizar ela pra fazer alguns crafts especiais A realidade é que pra craftar os componentes do foguete Meio que a gente vai precisar dessa bancada um pouco especial Já que, por exemplo, os estabilizadores são mega complexos de serem craftados Mas a primeira missão é criar a bancada de trabalho da NASA Já que é utilizando dessa bancada que a gente constrói os foguetes Tá, vai gastar um pouco de bronze Que pra fazer eu vou gastar cobre e tin Bola de fogo, eu consigo craftar isso? Eu acho que não Ó, mas se eu pulverizar cobre e tin Eu consigo fazer bronze juntando os materiais Bom, a gente tem essa máquina aqui que serve justamente pra isso Pra pulverizar os recursos Aham E agora é só juntar o cobre, o estanho e tá na mão, bronze Tá, agora se eu não me engano é só a gente assar na fornalha Que vai virar barra de bronze E... Tcharam Bronze, boa Se eu não me engano eu tinha ganhado bronze Completando uma missão, né Ó, eu tenho 3 barras de bronze aqui dentro Ó, eu ainda vou precisar criar esses componentes avançados Que basicamente vão gastar invar, vidro, engrenagem de ouro, redstone e só O invar, ele também é uma liga de minério Que eu consigo juntando ferro e níquel Tá, será que eu tenho níquel no meu sistema? Peça de minério de níquel, eu tenho GG Ok, vou fabricar o máximo possível e vou botar pra assar na fornalha Tá, essa quantidade de bronze que eu tenho já é o suficiente pra gente fazer a nossa estação da NASA Eu ainda vou precisar de uma bancada de trabalho Algumas barras de aço Engrenagem de ouro E vejamos uma coisa O meu carinha tá pulverizando alguma coisa? Não, eu preciso colocar pra ele pulverizar um pouco mais de cascalho Bom, eu vou lançar um funil aqui E vou tentar colocar esse funil bem aqui debaixo desse pedregulho Dessa forma Todos os blocos que a gente farmar em cima já serão automaticamente sugados pra dentro do funil Não tendo perigo de queimar na lava É, agora é só farmar o máximo possível de pedra Ou melhor, de cascalho Tinha que ter alguma forma mais eficiente de farmar cascalho, velho Ter que eu mesmo minerar é extremamente chato e trabalhoso Enfim, nesse meio tempo o nosso invar Ou melhor, nosso níquel já ficou pronto E eu vou botar pra pulverizar aqui um 5 Porque talvez a gente vá utilizar mais disso Uh, na verdade eu posso usar o meu tempo engarrafado Pra fazer esse processo sem mais rapidinho, meu parceiro Aí ó Tantantantã Nuuu GG, rapidão Junta aqui tudão pra fazer invar E assa na fornalha também acelerada Nossa Aí, na boa Esse tempo engarrafado é extremamente útil Tá, acho que eu tenho todos os recursos pra poder fazer essa parada Boa Ok, na teoria então é só montar o craft Que a gente consegue criar a bancada de trabalho da NASA Uh, objetivo completo Eu vou ganhar experiência Mas o mais importante é que agora a gente tem a estação de trabalho pra poder criar o nosso foguete Mano, que da hora, véi Tá, inclusive já tá mostrando o molde do foguete Legal, legal, legal Ok, vejamos aqui O próximo objetivo agora é só fazer alguns tanques de oxigênio Já que a nossa ideia é voltar pra casa É interessante que a gente leve o oxigênio suficiente pra isso Bota pra assar as areias, fazer uns fridos Lã vermelha, nós crafita fácil Pinta nossos corantes Oh, é E crafita os nossos tanques de oxigênio Nice Tá, completamos mais um objetivo E agora sim começa a criação do nosso foguete A primeira peça é o nariz do foguete Oh, maga Olha o tanto de coisa que vai gastar, mano Tá, calma aí Primeiro, deixa eu ver uma coisa aqui Eu consigo carregar esses tanques de oxigênio? Aí, eu consigo Consigo? Acho que eu não consigo Mas já tão cheio de oxigênio Já tão cheio, né? Enfim, guarda aqui dentro Muito bem, vejamos Como que eu crio esse aço comprimido? Eu vou precisar de barra de aço no compressor Bom, felizmente eu tenho bastante aço Da nossa exploração E o compressor, eu acho que ele tá aqui fora da nave Cadê, cadê, cadê? Esse cara aqui, ó Isso, meu garoto Tá, ele vai precisar de energia, né? Mas quer saber de uma coisa? Eu vou levar ele pro lado de cá Já que esses painéis solares, eles são muito mais potentes Joga os aço e ele começa a transformação Deixa eu ver Eu ainda tenho 24 minutos do meu tempo engarrafado E eu vou tentar acelerar Não dá pra acelerar! É, fazer o que, não é mesmo? Ó, o restante dos recursos não é tão difícil assim Deixa eu ver A gente precisa desse chassis aqui Mas pra fazer vai só aço e ferro, beleza Easy A gente vai gastar um desses coil A gente vai gastar muito ferro E a gente vai gastar também algumas barras de aço Ok Eu acho que eu tenho tudo Joga lá e... Tá na mão Nariz do foguete Ah, que satisfação, mano Tá, agora a gente precisa do motor de diamante Nossa, olha isso Mas calma aí, que eu já consigo deixar o nariz do foguete bem aqui em cima Ha, ha, que da hora, véi E olha isso, mano A mesa, ela já fica trabalhando Que da hora Tá, deixa eu dar uma olhada aqui No que exatamente a gente vai precisar pra criar esse novo pedaço do foguete A gente vai precisar de um Constantin Que é um minério especial feito com cobre e níquel O bom é que o nosso carinha da peneira já terminou de peneirar Ele conseguiu exatamente 19 pedaços de cobre Não, na verdade ele tá peneirando mais uma, né Não, tá acabando a minha energia Mas eu já vou botar esse cobre aqui pra assar Ok, bora criar aqui nosso Constantin Deixar assando E eu ainda vou precisar fazer alguns outros componentes Eu vou precisar de duas dessas baterias Tá na mão Eu vou precisar dessa hélice Que é basicamente ferro e aço E vejamos Pra fazer o controlador da turbina Eu vou... Mano Olha isso Eu vou precisar de moldura de ferro Tá, não é difícil Mas eu também vou precisar de circuito de controle Ok Ah, vai, o craft é muito mais assustador do que é realmente difícil de fazer Bem simples É, eu acho que eu tenho todos os materiais Eu ainda vou precisar de quatro dessas turbinas avançadas Ó, maga Vai gastar muito bronze Na moral Ter explorado a vila dos Lucianos Ajudou demais O tanto de recursos que eu tô gastando Pra poder montar as peças do foguete Não tá escrito não Ó, eu já vou aproveitar então Pra poder fazer esses tanques E tá na mão É, só vou precisar de mais cobre Ok, ok, ok Tá na mão Bom, pra poder criar a turbina Eu vou precisar então de barras de bronze Uma Duas Caraca, isso é muito caro, véi Três Quatro Agora cria essa parada avançada Uma Duas Três Quatro Uh Deu trabalho, mas eu consegui Agora é só vir na nossa bancada avançada E combinar Eita, eu preciso de uma barra de aço comprimido Por sorte, isso aqui ficou fazendo, né Hehehe E tá na mão, mano Motor dourado Bom, eu imagino que essa peça seja a que vá bem nesse lugar, né A gente completa o objetivo E agora a gente precisa criar os estabilizadores Tá, são dois que a missão tá pedindo E sinceramente o craft não é difícil não, mano É diz que eu gosto Trabalho fácil Olha, só vou precisar de duas dessas hélices Dois desses chassis Umas plaquinhas de ferro E o resto é história Pega aqui, joga lá e tá na mão Uma Duas Tá, eu imagino que vá aqui, né Né Pô, se não voar a gente sabe que tem algo de errado Objetivo completo e agora a nossa próxima missão É o dash compensado Eu vou precisar de 32 dessa parada Peraí, mas isso aqui Barra de dash Mano, isso aqui não tem como eu craftar Moon dash ore Pera, você tá me dizendo Eu consigo esse mineral aqui na lua? Onde? Deixa eu ver Eu tenho algum desses? Ó, eu não tenho no meu sistema O que significa que eu ainda não encontrei esse minério E pelas pesquisas aqui Me parece ser um minério Que só pode ser encontrado na lua Bom, eu acho que só tem um jeito Da gente encontrar ele então, né Descendo até o subsolo E tentando encontrar algum tipo de caverna Será que eu consigo levar uma tocha comigo? Bom, tecnicamente se eu não colocar ela no chão Ela não vai apagar Mas na minha mão ela ilumina Quer saber de uma coisa? Eu vou ir quebrando com a marreta Que pelo menos eu consigo pedregulho Opa, acho que eu encontrei alguma coisa O que é isso? Minério de queijo da lua? É o que? É queijo E quem disse que na lua não tem queijo? Ah, mas não é isso aqui que a gente tá atrás não Pô, mas interessante Então existe minérios aqui Pô, se existir cobre vai ajudar um montão, hein Tá, acho que eu encontrei uma caverna O que é isso? Pedra luminosa Ok, mas a gente não precisa disso A gente precisa daquele dash Mais especificamente 32 Ok, vamos lá então, né Pô, eu tenho que tomar cuidado Porque se na superfície não tem monstros Talvez é porque eles estejam dentro das cavernas Opa O que é isso? Será que isso é o dash? Parece ferro É ferro lunar Ó, o minério de dash Ele é bem sutil Eu tenho que ficar bem atento então Pra ver se eu encontro Opa Mais ferro Não, não quero ferro não, galera Preciso de cobre Cobre Mais queijo lunar Porém, nada de dash Bom, a caverna ela desce mais, né Lava Pô, isso aqui é o que eu tava atrás É o dash Calma aí, eu posso botar água aqui Um minério de dash Será que ele é tipo diamante Que eu só consigo encontrar perto da lava? Pô, aí ia ser difícil, hein Pô, mas opa Olha o que eu encontrei Nossa, aqui tem bem mais Ok, perfeito Mas realmente eu só encontrei eles Nessas camadas mais próximas da lava Coincidência Ou não Foi desta forma que eu encontrei Eu vou continuar explorando a caverna Só pra ver se eu não encontro um pouco de cobre Porque vai ajudar muito Ah, muito ferro Mas nada de cobre Ah E mais uma vez Eu encontrei dash Tá, ele não é raro na real É bem fácil de você encontrar ele E essa veia aqui era das boas 11 minérios já Ok, eu consegui 46 desses dashes E como eu disse, eles não são tão raros não É bem fácil de você encontrar Mas eu já tenho mais do que o suficiente pra missão Então eu acho que eu posso voltar pra casa Ó, inclusive eu acabei de encontrar mais Infelizmente esse minério Ele só serve pra mim fazer componente eletrônico Mas é interessante saber disso Opa Aí sim, meu parceiro Bota pra assar na fornalha Acelera ela E põe pra compressar no compressor Comprimir? Comprimir 32 barras de dash comprimido Tá na mão E agora chegou a hora da gente criar os tanques dourados Bom, felizmente o craft é bem simples Ele só vai gastar barra de aço E também esse novo minério de dash E norra tá tendo um monte Eu não sei vocês, meus amigos Mas tô sentindo que é hoje Completo o objetivo E agora a gente precisa criar gasolina pro foguete Tá, só que pra começar a criar combustível Eu vou precisar de uma nova máquina Chamada de Magma Crusable Que é uma máquina bem simples Mas meio chatinha de fazer Isso porque pra craftar ela Eu vou precisar de tijolo do Nether E meio que a gente tá na lua, né? Não tem tijolo do Nether aqui A gente vai ter que criar tijolo do Nether de uma forma diferente Ó, eu vou deixar assando aqui alguns minérios de estanho Que eu vou precisar E eu vou ter que lançar também um barril de pedra Salvo engano, é só fazer assim Tá na mão E eu vou catar aqui também algumas redstones Ok, tendo isso Agora é só descer pras cavernitas Ó, aqui nas cavernitas A gente tem uma missão especial Que é de pegar essa lava E colocar dentro desse barril Desse tonel de pedra Com a lava ali dentro A gente vai pegar essa redstone E vai clicar Criando assim Pedra do Nether Nether hack Tá, e eu vou precisar de oito dessas pedras do Nether Perfeito, mano Oito Nether hack Podemos voltar pra nave Beleza Bota passar essas pedras do Nether Aí eu vou utilizar esses tijolinhos do Nether então Pra fazer dois blocos E agora sim, meus amigos É só fazer duas engrenagens de Invar E uma de Tim Criar essa caixinha aqui E juntar tudo No nosso Magma Crustible Tá, perfeito Essa máquina aqui Ela vai servir pra gente criar combustível Pro nosso foguete Eu vou aclopar ela aqui do ladinho Eu acho que ela conecta, né? Aí, ó Conecta Bom, o que a gente precisa fazer aqui É simplesmente colocar Aquele mesmo minério da lua Um minério de dash Pra derreter Mais ou menos assim Aí, ó Ele vai ser derretido Criando pra gente combustível Tá, eu só preciso fazer O máximo de combustível possível Talvez eu tenha que minerar Mais desse dash Já que eu derreti Boa parte dele Pra fazer essas Barra comprimida Tá, mas calma aí Deixa eu dar uma olhada na missão A missão pede Um barril de combustível cheio Com 3000 MB Tá Tá, mas calma aí Vamos por parte Eu preciso tirar aquele combustível dali E pra fazer isso É bem simples Eu só vou precisar Craftar esse barril aqui Que vai precisar de dois bard E algumas chapas de ferro Tá lá Barril de gasolina Só que esse barril de gasolina Ele tá vazio E se vocês analisarem Essa máquina que eu fiz Meio que não tem como Eu tirar o combustível daqui Mesmo que eu tente colocar Em algum lugar Não dá E eu não posso clicar aqui Pra pegar a gasolina de dentro Eu vou precisar de outra máquina Pra tirar a gasolina E colocar aqui dentro Meio que como se estivesse Pressurizando o tanque De certa forma Eu nem sei se isso faz sentido Olha, a máquina que a gente vai precisar Pra fazer isso Chama-se Fluid Encapsulator Na moral Parece o maior nome tabajara Encapsulator Eu vou precisar de algumas engrenagens De cobre Mais um coil Mais uma engrenagem de tin E mais uma dessas caixinhas Acho que eu já tenho tudo, mano Fluid Encapsulator Tá, ok, ok, ok Essas máquinas do mod do termal Elas têm compatibilidade Se eu colocar uma do lado da outra E elas tiverem energia Eu consigo tirar o combustível Daqui pra cá Ok, eu só vou precisar então De uns cabos de fio Pra poder passar energia Daqui pra cá, mano Aí, ó Meu garotinho Tá, já tá chegando energia Agora o que eu preciso só É configurar, ó Aqui Ele vai receber E essa máquina vai jogar Daqui pra cá Aqui Até aqui Ah Ok Hum, talvez ele não vai sair Sem um tubo Calma aí, mas eu posso fazer um tubo Aqui, ó De fluidos Cadê? Aqui, ó Tubo de fluido Vai gastar só dois bard Redstone E ferro Bem fácil Ok, por algum motivo Eu preciso acerbalde de clay Aí sim, meu parceiro Boa Eu aproveitei pra fazer Essa chavezinha aqui Que a gente vai utilizar Pra configurar os tubos Será que eu posso quebrar ela? Uh, ainda bem Tá, coloca aqui Puxa um cabinho E agora é só colocar esse duto Aqui no meio das duas máquinas Tá Vejamos Não passou Porque eu preciso configurar Então vai sair daqui Aí, ó Saiu já E vai chegar aqui Nice Então agora Se eu colocar esse tonel Aqui É pra ele começar a ser Abastecido Pela essa gasolina Tá, só que como o tonel Cabe exatamente Três mil líquidos Eu preciso ter Três mil combustível Aqui No caso só tem mil e oitocentos Ou seja Precisamos de mais minérios De dash Foi Começou, mano Tá enchendo o nosso Barril de combustível Ah, eu não acredito Finalmente A gente tá realmente perto De voltar pra casa Barril de combustível Hehehe Completa o objetivo E a nossa última missão Plataforma de lançamento De foguetes Pra fazer ela é basicamente Aço, ferro e chapa de ferro Bem fácil Depois de tantos dias Meus amigos Chegou a hora De voltar pra casa Completa mais uma missão E agora sim Falcon 9 Tier 2 É só montar o nosso foguete Que a propósito Diga-se de passagem Eu já tinha todos os materiais Calma aí, calma aí Calma, calma, calma Eu preciso fazer a plataforma De lançamento de foguetes Aqui Montar ela Ok Funcionou E agora sim É só montar o nosso foguete E... Falcon 9 O foguete tier 2 Pra voltar pra casa Bom, o nosso guia de missões Foi completo com sucesso O nosso foguete já tá aqui Na plataforma de lançamento Lindo demais Se eu agacho Eu consigo acessar A parte de combustível do foguete Então é só colocar O nosso barril E... Bom Ele vai começar a ser carregado Com o combustível Para, dá pra voltar pra casa Tá Só que eu não posso voltar pra casa ainda Não sem antes Deixar esse terreno aqui Um pouquinho mais Organizado E... Levar foto, né De tudo que a gente fez E conquistou nesse meio tempo Calma aí Pega os papéis A máquina fotográfica Eu vou deixar os meus itens Dentro desse sistema Nunca se sabe, né Vai que mais algum astronauta Fique preso na lua O guia de missões Mano Eu estou com mil de experiência A comida eu vou levar comigo, né Ela pode acabar estragando no caminho O tempo engarrafado também E aqui eu vou levar algumas amostras Areia lunar Pedra da lua Minério de ferro da lua Minério de queijo da lua Minério de dash lunar Eu vou levar um pouco de comida enlatada Afinal de contas pode ser útil A minha vaquinha Eu não vou deixar ela aqui não Tá, ok, ok É isso É hora das fotos Minha estação de itens A minha estufa de alimentos O meu automóvel lunar Ah, é claro Os meus painéis solares As minhas máquinas Que foram tão importantes A minha nave Meio arrumada, vai E claro que eu não poderia deixar de fora A base dos Lucianos Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Cadê, cadê, cadê? Esse momento pode ser histórico, né Lucianos, digam o X É isso, meus amigos Uh, peraí Como que eu ia esquecendo, véi? O gerador de cobblestone também Agora sim Definitivamente A gente tá pronto Pra finalmente Voltar pra casa Eu acho que De certa forma Foi bom enquanto durou Vai Três Dois Um Decolar Mano Vamos Voltar Pra terra Adeus Base lunar Adeus Lucianos Muito provavelmente Em breve A gente volte E essa Foi a história De como eu consegui Sobreviver Perdido Na lua Deco 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 Deco